Canal Chacra Justo, estamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal, mostrando para você ver que esta muda de mexerica que eu plantei aqui através de sementes, olha só como ela está bem verdinha, bem saudável tem algumas aqui embaixo também, olha só, plantei vários pés de mexericas inclusive já dei algumas dicas aqui no canal também de como que faz as mudinhas através de sementes muita gente fala aí que a gente planta, se plantar através de semente vai nascer limão, não tem nada disso eu já tenho alguns pés de mexerica aqui inclusive que já estão produzindo olha só, tem um bem grande ali, não sei se está dando para você ver já está produzindo, ano passado a gente colheu bastante mexerica e eu fiz aqui através de sementes e deu certo perfeitamente demora um pouco mais para começar a produzir igual tem pé de mexerica meu aqui que começou a produzir com 7 anos feito através de semente e se você comprar uma muda enxertada pode ser que vai produzir em 2 anos, então é mais rápido se você tem pressa para ter os frutos, você deve comprar uma muda enxertada se não tiver pressa, você mesmo pode fazer as suas mudinhas através de semente aproveitando aqui, eu vou responder o pessoal de vez em quando a galera vai tendo as dúvidas e me perguntaram aí qual que é a época boa para plantar a muda no solo para passar a mudinha para o solo porque quando a gente compra as mudinhas, elas vêm em saco plástico ou então se você mesmo fazer as suas mudinhas, você vai fazer em saco plástico para depois passar para o solo então perguntaram aí qual que é a época ideal para plantar a muda então é o seguinte você pode plantar aí a sua mudinha de mexerica praticamente o ano todo o ideal é você plantar no período chuvoso, na estação das chuvas agora se você tiver tempo aí para regar todos os dias ou se você tiver um sistema de irrigação automático você pode plantar aí o ano todo que vai funcionar perfeitamente a sua mudinha vai desenvolver aí da mesma forma só dê preferência para você fazer o plantinho em dias nublados plante a sua muda no solo em dias nublados para evitar secar mais rapidamente para o solo ficar seco e a sua mudinha murchar então plante em dias nublados até ela estiver mais pega e estiver mais estabilizada no solo, no local que você colocar aí quando você for plantar você deve fazer as covas em torno de 40 cm de largura faça uma cova aí com espaço, 40 cm também de profundidade para as raízes fixar bem no solo e ela ficar mais úmida uma profundidade boa aí para ela ficar mais úmida e evitar secar facilmente e também para evitar ficar tombando quando chover qualquer vento aí pode derrubar a sua muda ela está plantada aqui em uma área que tem galinhas, olha só não tem problema porque a galinha não come as folhas de mexerica apenas deve fazer uma proteção assim igual eu fiz aqui com tábuas com pedacinhos de madeira só para elas não ciscarem e não arrancar o pé de mexerica mas comer mesmo elas não comem e se sua muda for enxertada você vai colher em dois anos na média aí dependendo da espécie de mexerica que você comprar em dois anos já vai ter o resultado aí você vai começar a produzir e como eu disse, se você fazer sua muda através de semente já vai demorar um pouquinho mais plante sempre em local aberto para ter espaço aí para pegar a luz do sol porque a mexerica precisa de muita luminosidade e também é bom sempre fazer a poda aí quando ela estiver crescendo você deve podar para garantir o acesso da luz solar em toda a planta porque ela precisa bastante aí de luz solar para desenvolver se você plantar debaixo de outra árvore se for um local bem abafado aí ela vai desenvolver muito lentamente vai ficar, nem vai, praticamente nem vai crescer vai ficar muito pequeno e ela tendo acesso a luz solar vai desenvolver bem rapidamente aí olha só como está bem bonita mostrando aí para você ver aqui no canal Chakra Justo, bem verdinha e é isso aí, atendendo o pessoal que me perguntou aí qual que é a época boa para fazer o plantio se você puder cuidar então, plante o ano todo se não, escolha aí a estação chuvosa que você vai ter um resultado bom aí e a sua mexerica vai crescer bem rapidamente tá certo? se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like aí se inscreva no canal, ative o sininho compartilhe o vídeo nas redes sociais e você vai dar uma força bem legal aqui no canal Chakra Justo todos os dias a gente manda os vídeos novos para você acompanhar com a gente aqui, tá certo? hoje falando um pouquinho então aí sobre o plantio da mexerica e é isso aí um grande abraço e até o próximo vídeo valeu!